A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem uma pessoa que tem ciúmes, é a Gabriela. Não dá pra acreditar que ela não vai ter ciúmes, porque ela tem ciúmes do Miguel, ela tem ciúmes do Pedrinho, com certeza. Escolha alguém da roda pra você dar um beijo na boca. Tem alguma criança aqui brincando? Não tem, então beijo de língua. Eu tava com um pouco de saudade do beijo da Gabi, é um beijo bem gostoso. Tem uma leve dúvida, uma leve dúvida. Ai gente, nossa, eu tô uma merda mesmo. Ô Pedro, começa a lavar a louça aí, brother. A louça é dos novatos, caralho. Devo, não nego, pago quando puder. Aqui ninguém tem empregado, ninguém é mãe de ninguém. Vai, Gabriela. Ele vai se poder, mano. Ele é o meu pau. Pedrinho, vai limpando, véi. Vai limpando. Foda-se, mano. Quebrou a garrafa, quebrou a garrafa. Acontece. Não, mano, vai limpar, véi. A táxi tá limpando e a louça, eu vou limpar. Não, tu tá tirando onda, véi. Qual que é? Tu acabou de chegar, brother. Ô Miguel, olha aqui. A táxi tá limpando o chão e a louça, eu vou limpar. Não, não, não. Confira em mim, confira em mim. Não, é foda, brother. Ai, eu escroto. Eu sempre falei isso a vida inteira. Qual que é? Todo mundo grilou com os novatos, aí vai ser o diferente, véi. O cara acabou de chegar, ele tem que chegar na humilda, que a parada aqui não é assim, não. Aqui o bagulho é louco, véi. Não, ué, vai limpar, brother. A táxi vai limpar o chão e eu vou limpar, louca. Não, 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 tu não viu? Calma, calma, tá bom, véi. Ele é do refil e é do refil e é do refil e é do refil. Foda-se, ó, dá o dele, irmão. Calma aí, chega aí, miga. Todo mundo limpou, ele não vai limpar por quê, véi. Dá o dele, mano. Todo mundo limpou a louça, véi. Ô, Miguel, não viu que eu fui limpar o bagulho? Eu fui limpar o bagulho. Não vou deixar, não vou deixar. O moleque é meu amigo, mano. Foi ele meu amigo, mano. Não vou deixar. A gente que ele chegou, acho que ele chegou estando. Vou chegar, vou me dar bem pra caralho. Ah, é o refil. Culpa, eu sei que tô homem, filho. O bagulho é que é sujeito homem, irmão. É, isso aí, brother. Bagulho aqui, eu fui limpar o bagulho. Sabe pra que serve o homem pequeno? Pra fazer os grandes brigar, brother. Mano, tô bolado com esse cara, véi. Na moral, se pudesse dar uma bomba nele, eu dava agora, acabava com esse anão, mano. Seja humilde, brother. Você não sabe isso aí, não? Eu não falei. Tu o tempo não tem pressão, brother. Não, não, não. Aqui não é criado, não, brother. Aqui é criado, não, brother. Aqui é criado. Não é ele, cara. Cal boy. Cal boy. O que é isso? Miguel, vá tomando seu cu. E aí, galera. Gostou? Achou da hora? Dá o like. Deixa o like. Se inscreve. E fica ligado que sempre tem novidade aqui no canal da MTV. te ver.